E aí rapaziada, olha, hoje eu quero agradecer a alguns inscritos aqui por alguns presentinhos que recebi Veja bem, semana passada eu recebi um jogo Mortal Kombat 11 de um colega e fiz o agradecimento a ele lá na live Que ele falou que ia disponibilizar o jogo pra mim, deixa eu fechar a porta aqui E depois fiz uma publicação na comunidade agradecendo ele também E recebi mais um jogo também, a moto passou aí, eu tava acostumado né Recebi mais um jogo, um jogo bem interessante, eu até vi gameplay, não tive tempo de instalar esse jogo ainda no Xbox Mas vou fazer isso o mais rápido possível, que é o inscrito Alan W. Cardoso Ele me forneceu o jogo e eu agradeço muito, muito contente com esse reconhecimento E cara, obrigado tá, obrigado Eu vi a gameplay, achei muito legal o jogo e vou baixá-lo com certeza Só não tive tempo de fazê-lo ainda Tem um inscrito também que se chama F.D. Machado Que ele participou de uma live, lá na minha última live, no chat E falou que tem um livro né E mandou ali na live o nome do livro Achei muito chamativo, que é o meu vizinho nazista né Achei muito chamativo o nome, inclusive deve vender muito, deve vender muito Se não vende, tem que começar a vender, porque achei muito chamativo o texto, a história que ele vai contar ali Então ele forneceu esse livro pra mim E eu vou ler esse livro também E inclusive pra ele, tá aberto aqui o canal Se quiser divulgar o livro, eu divulgo pra você tranquilamente, tá bom E também tem o colega que é o produtor de conteúdo O Pregador Sem Púlpito, tá bem Que mandou uma prévia do seu livro E que também vou ler E se ele também quiser divulgar, o canal aqui tá aberto Pra esse inscrito, tá bom E se você tem um livro também E quer mandar aqui pro Lorde ler E divulgar pra você Eu divulgo também, tá bom Tem um outro inscrito também que há muito tempo ele me mandou um livro Já tinha que ter feito podcast, não fiz Falhei com o cara duas vezes, acho que até umas três vezes eu falei com ele Se eu não me engano é Júlio Vasconcelos ou Juliano Vasconcelos, se eu não me engano Que foi um livro, até um teor meio filosófico Eu perdi esse e-mail com o livro também, o PDF Porque eu fiz uma limpa no e-mail e acabei perdendo Então eu não pude fazer Se ele tá ouvindo aqui esse vídeo e quiser me mandar de novo Se tiver paciência de me mandar de novo Eu agradeço E se quiser vender também Tá aberto aqui o canal pra divulgação, tá bom Então é isso Obrigado aos presentes Tanto o jogo, quanto o livro Se eles fazem os meus dias muito felizes Agradeço Todo o reconhecimento que dão ao canal E é isso aí A gente vai tocando da maneira que der Beleza pessoal? Abraço Até mais